A energia eólica está crescendo no país. De março do ano passado a março deste ano, houve um aumento de 133% na geração de energia elétrica pelo vento. E o Brasil, com vasto litoral e ventos constantes o ano todo, tem muito potencial para explorar ainda mais essa fonte limpa e renovável. Veja agora na reportagem da NBR. São Francisco de Itabapuana, litoral norte do estado do Rio de Janeiro. A cidade de pouco mais de 40 mil habitantes, de clima brando, se acostumou a ser visitada pelas praias tranquilas e areias medicinais. Mas desde 2010, uma nova paisagem chama a atenção. Todo mundo para para poder tirar foto, todo mundo tira foto. Seu Genilson vive há 35 anos na cidade e viu de perto a instalação do Parque Eólico de Gargaú há 5 anos. O primeiro campo de energia gerada por ventos da região sudeste. Tudo é o vento. Portanto, eles vieram fazer a análise primeiro, para ver qual é aqui que eles acharam melhor para poder amontar isso aí. Isso aí que é o caminho. E aí a energia aí não falta. Não falta e vai energia por tudo quanto é lugar. Ao todo, são 17 torres com potência instalada de 28 megawatts e produção estimada de 65 mil megawatts hora. O suficiente para uma cidade com cerca de 40 mil casas. A construção do parque recebeu o apoio do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas, Proinfa, do governo federal, que financiou custos por meio do BNDES e garantiu a compra de energia a longo prazo. A operação é feita hoje por uma empresa privada. No começo da indústria eólica no Brasil, o papel do BNDES foi fundamental. Porque era uma fonte ainda que precisava de suporte, uma cadeia de suprimento que precisava ser desenvolvida no país. O apoio aos empreendedores que primeiro se movimentaram em relação à energia eólica foi fundamental para que hoje nós possamos afirmar que nós temos uma indústria eólica no Brasil muito sólida. Hoje existem 277 campos eólicos no Brasil, a grande maioria 205 no Nordeste. A região sul vem em segundo lugar com 69 pontos de geração eólica. Já o sudeste conta com três estações. Desse total, 41 estações foram construídas pelo Proinfa, de 2004 a 2011. A energia eólica cresce cada vez mais no Brasil. Em apenas um ano, de abril de 2014 a abril de 2015, ela praticamente dobrou, tanto em número de instalações quanto na capacidade de energia gerada. Em março de 2015, a geração de energia elétrica por fonte eólica chegou a 5.703 megawatts, o que daria para suprir a demanda de cerca de 1 milhão e 140 mil casas. Essa quantidade total da energia produzida por ventos correspondeu a 2,3% de toda a energia elétrica produzida no país. A meta do governo é que a energia eólica chegue a representar mais de 8% do total no país. E para isso, os leilões coordenados pelo governo federal têm papel importante. A nossa legislação obriga a licitação. Essa licitação tem como prioridade ter o menor custo da energia entregue aos consumidores. Nesse sentido, a eólica se apresenta numa situação vantajosa. A hidrelétrica é a mais competitiva no Brasil e a segunda fonte é a eólica, que compete com as demais fontes de uma maneira vantajosa. O Brasil criou uma situação onde o leilão resulta num contrato de longo prazo de venda dessa energia com receita garantida do recebimento e também o financiamento do empreendimento para que ele seja implantado. Não é só o baixo custo que ajuda na competitividade da energia produzida por ventos. A grande vantagem da energia eólica é o baixo impacto ambiental na instalação e operação dos aerogeradores, mais conhecidos como cataventos. Não existe a produção de poluentes nem para o ar, nem para o solo. E tudo que um campo eólico precisa ter é vento livre e constante. Como o Brasil é um país de clima tropical e tem as estações muito semelhantes, nós temos ventos uniformes de janeiro a dezembro. Ou seja, todos os meses do ano nós temos ventos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.